Música Oi meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje eu estou aqui no nosso cantinho da resenha Eu não coloquei aqui os nossos produtos da resenha Olha pra boca, gente Vai começar o vídeo sem mostrar logo aqui quais são os produtos Eu confesso que iria sair desse lugar, sabe? Eu já fiz muito vídeo aqui nesse cantinho Mas é que eu gostei desse cantinho pra resenha Porque como eu coloquei os produtos aqui Então se porventura falta alguma coisa Eu já pego aqui alguma coisinha assim E já mostro pra vocês Então eu acho que relacionado a cabelos Eu vou ficar nesse cantinho Nesse cantinho, tá? Dia passado eu falei sobre fortalecimento capilar E hoje uma reconstrução nunca, jamais vista Bom, Beti, gente, deixa eu pegar aqui Ela tem exatamente... No caso, seriam aqui... Seriam aqui quatro passos, né? Pra finalizar assim Bom, Beti, lançou a linha Esplendor Ré Profissional, tá? Lançamento E eu gostei bastante desse lançamento Amei Só de ver E agora eu estou amando Provando, sabe? Esse shampoo aqui Ele é um ultra reconstrutor Ele foi especialmente feito Pras meninas que utilizam químicas, tá? Então se você tem seu cabelo quimicamente tratado É uma linha ideal pra você Aí você me diz Aí, mas eu não uso químicas Mas seu cabelo é limificado Você acha que o sol já deixa aquelas pontas espliadas Aquelas pontas desgastadas Eu gostei bastante do Puppezinho, gente Eu fiquei assim louca quando eu vi Porque aqui dá pra você controlar muito mais Tô apaixonada por produtos que vêm assim, dessa forma Porque ajuda bastante na hora de você utilizar O modo de aplicar dele é daquela mesma forma, né? Você lava, você couro cabeludo Ao menos eu fiz assim Em formas circulares E deixa eu agir por alguns instantes Porque aqui pede pra deixar ele agir por alguns instantes E o que eu mais gostei é que ele tem um mix de óleos Ele proporciona, então, assim Uma nutrição profunda Pra dar abertura à sua reconstrução Sabemos que nenhuma reconstrução funciona sem uma nutrição Sem uma boa nutrição nos fios O valor é R$ 49,00 e fração Eu vou estar corrigindo se não for isso Vou estar deixando aqui Porque... e no blog também O segundo passo é essa daqui Uma ultra, ultra máscara reconstrutora Aqui vem dizendo que é um tratamento Reconstrutor intenso Multi-benefícios É os óleos exóticos Que são justamente aqueles Que... que eu tinha dito Aqui diz que a sua fórmula Com ativos nobres e alta tecnologia Para reconstruir Promover brilho intenso E nutrir profundamente os cabelos Anificados e quimicamente tratados Contém um mix de óleo Aqui a indicação é pra gente ficar exatamente de 5 a 15 minutos Com a máscara nos nossos fios E colocar também assim uma touca térmica Ou uma touca de alumínio Pra poder potencializar Tá? Ela é uma máscara bem consistente Mas enfim, ela é bem consistente É nossa máscara branquinha Ela tem um pouco de efeito teia Aquela máscara que a gente coloca na mão e ela faz assim Eu deixei ela por exatamente 15 minutos E assim, pós a retirada Já senti o meu cabelo mais encorpado, sabe? Porque você sente, quando você sente assim O seu cabelo mais encorpado É que ele ganhou massa Ele ganhou os nutrientes que ele estava precisando Essa linha O que mais me chamou a atenção Que eu mais gostei Foi esse BB Queen aqui Ele é o nosso passo 3 Ele é um BB Queen com 15 benefícios Em um único produto Que é a nutrição profunda Hidratação Reconstrução Redução de frizz Vou parar aqui no redução de frizz Dar uma pausa aqui Rapidinho Meu cabelo Se vocês verem alguns frizzinhos assim Sabe? Subindo Eu não coloco a culpa no produto Eu estou utilizando um produto Pra crescimento capilar Se você ainda não viu o resultado No meu primeiro mês Eu vou deixar aqui embaixo No box de informações O link pra você ver o vídeo Então assim Em um mês O meu cabelo cresceu 3,5 cm E tipo Sabe? Os fiozinhos que são pequenininhos Ele acaba crescendo E nessa etapa de crescimento Todo mundo sabe Que na frente fica horrível Porque fica pelinhos assim Bem pequenininhos E é quase que incontrolável Então ele reduz, né? O nosso frizz Prevenção de plantas duplas Isso é fantástico Reposição de massa Brilho, maciez Saleamento das cutículas Desembaraçante Facilitador de escova Demoliente Finalizador Seco ou úmido Redutor de volume E movimento e balanço Natural O último passo é esse aqui Que ele é um LX Que ele é um reparador de pontas Ele contém também complexos Mais 6 óleos Tá vendo? E aqui a aplicação dele é normal Pode ser com cabelos secos Ou úmidos Gente, eu estou me sentindo Assim, sem cabelo Porque quando a gente Utiliza uma linha boa Sabe? Uma linha legal Te dá uma sensação Tão boa na sua cabeça Que só quem já passou por isso Sabe? Pra saber Que você anda Como se estivesse em nada Porque está tão leve Não está pesado Sabe? Não está incomodativo E se com aventura Você ainda tem dúvidas Você quer saber direitinho Os valores Onde encontrar Eu vou deixar o post Com fotos Bem mais amplas Pra que você veja bem Assim, leia com atenção Tudo que vem dizendo No rótulo Na embalagem Eu vou deixar então As fotos lá no blog Pra que você acompanhe Um passo a passo Um super enorme beijo no coração E até o próximo vídeo